Oh, grandioso Deus! Quem é como o nosso Deus? Aleluia! Aleluia! Quem é como o nosso Deus? Eu não posso comparar Outra vez vou perguntar Quem é que pode me falar? Quem é como o nosso Deus? Ganha luta sem lutar Faz machado pro voar Faz o reino se acalmar Faz o fim virar começo Faz o mar virar o abenço Para o seu povo passar Tem tela seca Do outro lado Começaram a cantar Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Poderoso Jeová Não olha pra cima Porque Ele é maior Ele não anda e está em todo lugar A Tua glória é tão grande que entra na terra e no mar Rasga o céu, faz a chuva descer Da onde é o inferno tem que obedecer Quando Ele fala toda a terra acaba Teu nome é Jeová Santo dos santos, Senhor dos senhores A isso já sei Pela da manhã É rei dos leis Conferir o Teu forte Nosso Salvador Glória a Deus Glória a Deus Esse é o nosso Deus Tremendo que não perde batalha Ele está na frente Glória a Deus Ele ganha de a vitória Aleluia Aleluia Vem a luta sem lutar Faz machados no ar Faz o peito se acalmar Faz o fim virar começo Faz o mar virar do aperto Para o seu povo passar Em bela treta Do outro lado Começaram a cantar Só o Senhor é meu Só Deus é o Senhor Poderoso Jeová Não olha pra cima porque ele é maior Ele não anda, está em todo lugar A sua glória é tão grande que enche Tela terra e o mar Rasga o céu, faz a chuva descer Da onde é o inferno, tem que obedecer Quando ele fala, toda a terra cala Seu nome, seu nome é Jeová Santo dos santos, Senhor dos senhores Raízes das pés, estrela da manhã É o Senhor, é o Senhor É o Senhor, é o Senhor A estrela da manhã É o Senhor, é o Senhor Ó, 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 ó Amém.